Olá, amiguinhos no YouTube, tudo bem? Meu nome é Rihanna e eu só tô aqui pra ver minifiguras patrulha canina, então só deixe seu like se tá ali no canal, então vamos pro vídeo. Oi, amiguinhos, tudo bem? Espero que sim, isso mesmo, hoje a Rihanna vai abrir um caminhão com minifiguras patrulha canina, a Rihanna ama patrulha canina, aliás, vocês que seguem a gente aqui no canal sabem que a Rihanna ama Peppa, Hulk, patrulha canina, e se você gosta de vídeos legais da Peppa, Hulk, patrulha canina, Baby Live e outros mais, Hot Wheels, tem muito vídeo legal aqui da Hot Wheels, né Rihanna? Sim! E vamos gravar muito mais, então já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ative o sininho da notificação pra receber a notificação quando a gente postar vídeo novo aqui, escreve aqui nos comentários qual tipo de vídeo que você quer ver e não esqueça de deixar seu super like pra nos ajudar, tá bom, amiguinhos? Então vamos lá, ó, vem um minicaminhão com uma minifigura, ó, tá dizendo aqui, Mistério Dino, porque também vem um minidinossauro, né Rihanna? E Rihanna é uma dinossauro, é uma patrulha canina, vamos ver aqui. E eu quero ir para o Vasca, porque sempre quando eu fico vendo patrulha canina, eu fico com a pessoa assim, Vasca, eu apareci essa mausinha. Você fica vendo patrulha canina e fala o quê? Vai Sky, vai Sky Salve o dia, é isso? Sim Que legal, então Rihanna já confessou Que ela quer que venha A Sky A Sky ali A Sky, o Roblox É Roblox que se fala? Não sei, amiguinho Se estiver falando errado, vocês me perdoem O Rocky, o Marshall E o Chase E aí, vamos abrir, Rihanna? Sim Abre aí, e Rihanna quer que venha quem, Rihanna? Quem? As Sky Vamos abrir aqui e mostrar tudinho pra vocês Então, amiguinhos Nós já tiramos da caixa É um caminhãozinho super fofo Olha, tem o símbolo aqui Da Patrulha Canina Olha, do outro lado também O símbolo Da Patrulha Canina As rodinhas, agora vamos ver Ele de frente Tá quase aberto Ele veio quase aberto, Rihanna Achei Olha, ele de costa Roda ele, Rihanna Olha, bonitinho Caminhãozinho da Patrulha Canina Agora, Rihanna vai abrir E descobrir qual dinossauro veio Olha São dois pacotinhos Pega o outro pacotinho Bota aqui na mesa Vem um pacotinho Bota o pacotinho aqui É fácil de abrir, ó Vem aí, ó Picotado aí, ó Aqui, ó Aí em cima Isso, é tipo a LOL Não, só puxar assim É igual o ketchup Calma Então, amiguinhos Eu abri um pouquinho Pra ajudar a Rihanna Que realmente tava muito difícil E agora vamos descobrir qual veio Será que é o preferido dela? Será? Vamos ver, Rihanna Abrindo Ah! É o Zumba Que sorte Ele anda lá no mar Com jatinho nas costas, né? Vira ele de ladinho Rihanna tá com algumas tatuagens aqui saindo do braço já Que, aliás, é da Hot Wheels, né, Rihanna? É, eu sei que é da Hot Wheels É, da Hot Wheels Vamos virar ele aqui de lado Olha, gente É o Zumba Muito fofinho Vira ele de frente, Rihanna Pra câmera Os amiguinhos conseguem Ai, muito lindo Agora ela vai abrir o do dinossauro Qual será que veio? Qual será? Tan, 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 tan Tan, 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 tan Eu não sei o nome dessa espécie Mas é um tipo de dinossauro, né, meninas? Sim Eu acho que é, né? É, porque tá dizendo dinossauro Então é, Mistério Dino Gente Que legal Então foi essa As surpresinhas que a Rihanna tirou hoje E aí, amor? Sim Muito legal? Sim Muito divertido? Sim Então, amiguinhos Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Um beijo Fica um papai no céu Até o próximo vídeo Tchau